Pesce o Senhor, vai clamando que Ele pode resolver a tua causa, não é de qualquer jeito, é com dificuldade que nós conseguimos. Aleluia! Meus irmãos, teve um homem, e ele tomou uma decisão, de ver Jesus, todos os irmãos conhecem a história, Zaqueu quando pensou em ver Jesus, ele não queria que Jesus visse ele. Tem pessoas que dizem, não, ele foi lá, mas ele foi e subiu mais alto para ver se Jesus vira, não, ele se escondeu de Jesus para que Jesus não visse ele. Ele queria ver Jesus, mas não queria que Jesus visse ele. Ah, meus irmãos, e quantos de nós estamos querendo ver Jesus? Ah, quantos de nós queremos ver Jesus, mas não queremos que Jesus dê os nossos atos? Quantos de nós queremos que Jesus nos dê? Ah, ou querem ver Jesus, mas não querem que Jesus lhe dê? Meus irmãos, nós cristãos, nós servos do Senhor, nós homens e mulheres de Deus, nós temos que tomar uma decisão claríssima na nossa vida. Andar de cabeça erguida para quando nós passar, Jesus, meu Deus, Filho, estou aqui. Ah, aleluia, 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 Jesus, aqui eu estava naquela árvore escondida, pensando que Jesus não via, irmão. Ele achava que Jesus não estava vendo ele. Aleluia, mas eu acho interessante que Jesus parou ao pé da piqueira. Ele parou. Mas ele não perguntou para alguém, onde está Zaqueu? Zaqueu precisou escrever um bilhetinho para ele, Jesus, olha, estou aqui, na árvore. Jesus parou e disse Zaqueu, chamou até pelo nome. Porque Jesus conhece o meu nome. Amém, glória a Deus. Ele disse Zaqueu, tu desce depressa. Porque hoje convém que eu possa, que eu durma na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, tu desce bem depressinha. E o que eu achei mais interessante daquele homem, foi ele dizer para Jesus, Jesus, olha, eu respeito tudo, tudo. Eu devolvo tudo que eu roubei, que eu tomei. Quatro vezes mais. Ah, o que é que diz isso, irmão? Arrependimento. Homens arrependidos, irmão. Eu e você como servo e serva do Senhor. Nós não precisamos dar calor de ninguém para sobreviver, irmão. Nós não precisamos andar de qualquer maneira para mostrar para a sociedade que nós somos mais crente ou menos crente. Nós temos que mostrar para Jesus a maneira que eu sou. Eu sou o arcanjo. Da maneira que eu sou do meu dia a dia. Sou simples, mas sou Deus é. Aleluia. E isto é bom, meus irmãos, quando Jesus passa, Ele pode me ver e diz, filho, hoje eu quero posar em tua casa. Amém. Amém, meus irmãos. E nós vamos ter que parar, sabia? Está tão bom este lugar. Aleluia. Mas eu olho uma coisa mais... A decisão mais importante de todos os tempos Ainda foi o nosso Deus que tomou, sabia? Se não, eu e você não estaríamos aqui. Eu já pensou o dia que Ele parou e disse assim, O ideal, meu filho, Lá na terra. Ele vai descer lá na raça humana, lá no povo lá. Aquele povo que eu criei, que eu formei. Aquele povo que está lá desobediente, feirante. Aquele povo que anda de qualquer maneira, eu vou mandar o meu filho lá. E Ele vai nascer lá no meio daquele povo, como um menino, como uma criança qualquer. E Ele vai mostrar para a humanidade o valor de uma alma. Eu vou mandar o meu filho lá e pagar com a alma com preço de sangue. João 3,16 diz o quê? Mas Deus almou o mundo de tal maneira que deu seu filho de jeito para que todo aquele que crê me ofereça. Mais o quê? Mas tenha a vida em fé. E é por essa e outras razões que nós estamos aqui esta noite. Por causa do preço que Jesus pagou por mim e por ti. Agora cabe eu e você tomar a nossa decisão. Ah! A palavra que foi lida hoje no texto da leitura oficial, Ibe por todo mundo. Eu quero perguntar para você qual parte dessa que nós fizemos lá. Pegai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê me fortalecido será salvo, quem não crê será condenado. Ou nós chegamos e dizemos, não, 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 não pode ficar com resultados. Está em cima do tele? Não, 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 fica assim, não tem problema. E dizemos, não, 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 não tem problema. Fique assim, está tranquilo. Olha, disse, quem crê e for batizado, mas quem não crê, será condenado. Por favor, meu irmão, meu irmão, a partir de hoje, enquanto você sair daqui, lembra a decisão que tu vais tomar na tua vida. mas toma a decisão de servir a Deus com alegria aleluia, graças a Deus você tem gente que esta noite está entendendo uma palavra com o parentesco e eles vão zombando dele eu vou te dizer irmão Jesus está vendo o teu esforço o Senhor está vendo o que tu estás fazendo se tu pensa que a tua lágrima não está sendo enxugada saiba que o Senhor está vendo aleluia coloque-se de perdão de Jesus você que está tentando tomar uma decisão ou está tomando uma decisão vem na frente, eu quero orar por ti eu quero ir para o Senhor renova o teu espaço esta noite na frente de Jesus estou aqui eu estou tomando uma decisão tem alguém que queira tomar uma decisão por Cristo esta noite é a maior decisão que você pode tomar na sua vida sabia irmão? é a maior decisão isso é difícil isso não é para qualquer um não irmão tem gente que diz assim esse crente é só eu ir lá e dobrar meus jovens de Jesus não, isso não é para qualquer um não irmão isso é só para valente só para homens e mulheres que quer tomar uma decisão para morar com Cristo e essa terra que um dia vai se findar irmão um dia nós vamos partir daqui não vai ter para ninguém aleluia aleluia mas eu quero te dizer uma coisa a vida eterna é real e nós temos que decidir hoje aleluia quem está enfermo esta noite vem cá na frente eu quero orar por ti esta noite mas vem se tu tiver fé irmão não toma uma decisão porque eu falei não irmão vem aqui crente que o Senhor vai me curar esta noite por favor aleluia o Senhor manda dizer para ti mulher não viesse aqui porque tu quisesse esta noite não viesse aqui só para agradar quem te convidou mas o teu coração não estava aqui mas o Senhor esta noite fala contigo ele te diz para ti que tem uma grande obra na tua vida e não deixe ela tardar confia no Senhor aleluia e não deixe ela tardar e não deixe ela tardar são só essas pessoas que precisam da tua vida mas o Senhor esta noite não deixe ela tardar e não deixe ela tardar e não deixe ela tardar Nas noventa e nove, deixou um abriso E pelas montanhas, a busca da flor A encontrou gemelho, tremendo e tremendo Por outros mais queridos, o nome do Senhor E alguém me ouviu Nesta mesma história, volta a impedir-se Ponte das ovelhas, que pergunte as pé Mas ainda hoje, o pássaro da paz Ponte das ovelhas, que pergunte as pássaro De todo o seu coração Faz um sinal assim com a mão assim Aceitar a Cristo Levar Cristo pro seu lado Aleluia Faz assim, irmão Eu quero Cristo A minha vida como está não pode, que dói Eu quero Cristo Eu quero mudar a minha vida A rota da minha vida tem que ser mudada Não pode ser como está Não há ninguém para Cristo Não há ninguém tomando essa decisão Curve a tua cabeça agora, que a gente está aqui na frente E conversa com Jesus Aquilo que tu veio buscar esta noite Com teus olhos fechados Não precisa conversar comigo não Aleluia Só fala pra Jesus Ele conhece o que tu vai falar Se tu falar pra mim, quem sabe Eu não vou nem entender o que tu queres falar Mas eu tenho certeza Que Jesus está escutando teu pedido esta noite Eu tenho certeza Eu tenho certeza que aquilo que tu acha que é impossível para o Senhor Vai se tornar possível para Deus esta noite Amém 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 Vamos orar só esses Querido Deus e amado Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Nesta noite Nesta noite meu Pai Com teus filhos que tomaram a decisão de estar aqui na frente Meu Deus tem uns com enfermidade Uns precisando de socorro Outros com o coração fechado meu Deus Mas meu Pai esta noite eu te peço Que aqueles que estiverem em perigo Que o Senhor cure esta noite Aquele que estiver triste Aquele que estiver triste O Senhor alegra o coração meu Pai Mas aquele Pai Que que estiver com a enfermidade Estão preocupados Senhor Tudo que eu te peço que o Senhor cure Que esse culto fique marcado para eles Esta noite Pai Eu te peço Em nome de Jesus Amém Obrigado Amém 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 Amor, amor Por os maçinhas Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor e Deus Amor e Deus Amor Eu vou fazer dois pedidos aqui Dois pedidos E pedir não custa, né? Faço que a gente pode se ver a um nome. Um pedido para a igreja e um pedido para as pessoas que vieram hoje, convidadas por alguém. Volte amanhã. Você aqui que foi convidado a estar aqui hoje, vem amanhã. Vem amanhã de novo. Para a gente adorar Deus juntos. E os irmãos que não conseguiram trazer, assim como eu, alguém para a igreja hoje, que não é mais velha, se esforça para trazer amanhã. Quem sabe amanhã a gente consiga. Né? Quem sabe amanhã a gente consiga. Então, fica esses dois pedidos. Você que veio hoje para pedir alguém, vem amanhã, concorda. E você que não consiga, ele se esforça para trazer amanhã. Tá bom, queridos? Eu estou sentindo, assim, algo tão bom aqui. Que é gostoso de estar aqui. Não é um público de muito barulho, mas tem o santo de Deus. E a presença de Deus. E antigamente, quando eu era mais jovem, eu achava que Deus só estava presente quando tinha gente saltando, correndo. E depois eu fui entendendo que um público igual a esse aqui, é um dos melhores pontos que tem. Eu ouvi uma mensagem hoje do irmão de Deus, exortando a igreja, a evangelizar. Ouvi uma mensagem do irmão Valdemir, falando diretamente ao coração do pecador. E eu ouvi uma mensagem do irmão Valdemir. Mostrando o caminho do céu. Isso aqui é um frutão. Não é? Comzevindo a sua gaita lá, na sua simplicidade. Com esse ano tão lindo. Esse rapazinho ali, é Mateus. Mateus se batizou no batismo retrasado. E foi, não nesse passado, agora que eu não tenho que passar, não é? É um fruto aí. É um fruto aqui de Terninho cantando pra Jesus. Coisa bonita. Se o pastor dele fechar, ele podia vir catar mãe de novo, mas aí tem que perder, não é? Ah, o Sérgio. Tá de aniversário de casamento, Sérgio? Amém. Parabéns, Sérgio. Quantos é o lugar da mãe? Dezessete. Dezessete? Que bacana. Quantos estão feitos por isso? Amém. Nós vamos orar pelo casal. Ah, eu vou sair pelo casal dessa que é a mãe. Eu vi trito. De atéis. Trinta anos de casa. Olha, irmãos, eu vou dizer pra vocês. Eu casei com dezenove anos, aí na Sérgio com dezessete. Terça-feira vai ser um ponto de ação de graça. Eu vou falar mais sobre isso. Mas, terça-feira vai ser um ponto de ação de graça, que eu tenho 30 anos de casa. Mas eu vou dizer pra vocês, olha. Eu digo pros irmãos. É uma luta, não é fácil. Já vai ter junto tanto pra gente não ficar junto. Mas eu digo, durante esses 30 anos, Deus, que experiência pra nós. Firmeza. Viva a mente. E a gente tá aí seguindo as regras. 30 anos. Marido de uma única mulher. E ela mulher de muito forte. A gente louca a Deus por isso. E fico feliz de ver quando o casal tá fazendo a merceão de paz. E hoje parece que o negócio tá muito bom com esse. Tem gente fazendo cada uma por aí. Acho que Deus tem isso aí. Vamos orar pelo José, pela sua esposa. Pela Laíde, pela Fernanda, pela Joice. E pelo José. É isso? E estou pedindo oração. E se morre também aqui na casa de Deus. O irmão Luciano Soares. O prefírito Luciano Soares. E também os irmãos que querem a revista da escola dominical. Passam aí na secretaria e pegam a sua revista. E nós temos aqui uma linda escola dominical. Toda manhã, domingo de manhã. Tá sendo maravilhoso. Nós estamos sorteando brindes. Nós estamos vendo a escola crescer. Viu? Os alunos aprendendo a palavra de Deus. Isso é lindo, lindo, lindo. O irmão que tá pra melhorar. Por essas filhas aqui. Pelo nosso querido irmão Sérgio, a sua esposa. Pelo desse ministro. E por essas pessoas que estão aqui precisando de oração. Bem, pai, senhor. Mas antes, pastor, eu ia dizer que muitas vezes a gente vai atrás de grandes pregadores. E os irmãos da casa, né? Essa peça de Deus. Que é o ensino, a memória, que a gente fica satélite até a manhã-noite pregando. Nesses irmãos, a gente ficaria com o ouvido. Porque Deus tá falando com a igreja. Amém? Você que está contente nesta noite? Aleluia. Senhor nosso Deus. Nosso Pai Todo-Poderoso. Aqui está esse casal, senhor. Que está completando mais um ano de vida. Toda a causa. Pediu a tua direção na vida dele, senhor Deus. Que venha abençoar cada vez mais, senhor Deus. Nesses dias de tanta dificuldade, pai. Ó Senhor, ilumina seus passos, senhor. Onde é que eles estiverem, senhor pai. Para que eles continuem unidos, te servindo. Fazendo tudo a tua vontade, pai. Pedimos também abençoar, senhor. A sua decisão. E o maior do Senhor que hoje nos enlouça a Deus. Ó Senhor, que trouxe aqui o tempo, senhor, para a sua casa, pai. Pedimos as tuas bênçãos, senhor, de cada vida que adentrou nesta noite aqui, senhor Deus. Ó Senhor, que recebeu a tua palavra. Que ouviu a tua palavra, senhor. Saiu daqui mais fortificado, senhor Deus. A tua bênção, pai. Somos gratos por tudo, senhor Deus. Que tem feito, senhor pai. Tudo aquilo que tem falado conosco, senhor Deus. Desde a hora que nós aqui adentramos, senhor pai. Que tu tem falado e tocado em nossos corações. Pedimos, senhor pai, que nós possamos tomar decisões. Tomar decisões acertadas para cada dia a mais. Que servir e ser vaso na tua mão, pai. É o que nós te pedimos. Já agradecemos por tudo, senhor. E que tu possa nos acompanhar em retorno ao nosso lado. É o que nós te pedimos em nome do senhor, Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo, seja o contor da igreja. E quando dizem, amém. Cada crente, chora em Deus. Cristo e o irmão, se Deus é por nós. Cristo e a por nós. Cristo e a por nós.